É contra a clãzinha, eu não... É, final do campeonato aqui, senti a galera assim, cara... Final do campeonato valendo meio milhão de reais pra cada um. Vixe, caralho, de dólares. De dólares ainda aí, mano. Meio milhão de dólares. Deixa o meu drone na frente, mano. Eu vou mandar o drone e vocês vão seguindo. É verdade, o Luguin mandou bem pra caralho com o drone dele. Ah, com o drone da Twitch, puta, isso é muito esquema. Porque ele vai e os caras vão entrar em desespero tomando choque. Mas o primeiro que eu vou tentar usar é o que eu jogo agora. Não vou matar ele, não. Eu vou tentar deixar em alguma entrada. Que aí vocês usam ele. Aí a gente mata ele e eu mando do choque. Ô, na moral, o Luguin, é da hora quando você destrói os bandits com o bagulho da Twitch, mano. Eu pago muito, Paulo. É, o bait é bom. Mas a melhor coisa, mano, sem mancar a melhor tática. Vocês rusharem de uma vez enquanto eu dou choque em algum cara. Mano do céu. É, isso é muito bom porque o cara fica desesperado, velho. Desesperado, mano. O cara fica desesperado, mano. Se chegar e der um prefire, já era. Mano, vai. Os caras lá é platininha. Vai, mano. Vai. Nossa. Por que você não tá pegando uns fichos colados hoje? Caralho. Ó, se for 3-0 é nosso, hein. Eu acredito, hein. Se for também é nosso, pô. É trem, é trem, é trem. É tudo nosso esse caralho, né, mano? Essa porra aqui, pô. É trem, peguei. Aí, ó. Tipo, localizou o refém? Tenta botar em lugar bom o drone. Não, além de botar em lugar bom, botar em lugar que os caras podem rushar no comecinho, velho. Tipo na house. Os caras podem rushar naquela garagem, tá ligado? Não deixa o drone ali, só pra ter uma noçãozinha. Aí eu errei o abajur, cuzão. Puta, jabuti. Puta, jabuti. Calma, calma, calma. Ah, eu ia acertar o abajur, mano. Outra coisa que a gente tem que treinar os parkour do carrinho, hein, viado. Eu acho que ia ser da hora, mano. É, parkour do carrinho é importante treinar, mano. É, mano. Oh, cuidado, cuidado. Calma. Vamos lá, bololô, hein. Bololô, ha, ha, ha. Tem nego aqui, o chadinho não, né? Não, beleza. Vamos pela janelinha ali? Vamos pela janelinha? Vamos, 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 vamos. Eu tenho um drone aqui, ó. Dá pra gente ir seguindo ele. Tá esperando a câmera na frente, né? Ah, tem um drone só ali, avulso. Você pode chegar nele e apertar F. Ah, ah, mas isso aí é só ir pela janelinha, mano. Ah, também. Ah, já destruí o Jagger dele. Oh, eu vou dar a volta por cima pra jogar o Thermite, beleza? Alguém vem comigo aqui. Eu vou, eu vou, peraí. Eu tenho três drones. Oxe, dá onde, mano? Ai, velho, o cara tava deitado, mano. Nossa, dá onde, dá onde? Ó, tem um em cima, deitado atrás de um sofazinho, sofazinho vermelho. Mano, deu pre-fire. Ó, de frente pra iluguin, de frente pra iluguin, calma. Caralho, não sei nem onde eu tô, mano. Puta, ia ser o maior esquema jogar ali o Thermite, hein, mano. É, o Thermite. Ô, estéreo, o cara vazou, mano. É, vazou. Não tem ninguém aí, estéreo. Não tem Thermite. Ó, fodeu, mano. O cara catou eu, assim, de boassa, cuzão. Luguin, tem um cara no corredor aqui no final, velho. Ó, tem uma escada. Tem uma escada pra cima, Pati. Não acredita. Pra cima. Ah, não tem não. Trolei. Peraí que eu vou quebrar o meu guardão. Deixa eu dar a cara aí. Verdade. Tem um arma no trem. Tem um arma no trem. Tem na sua esquerda, cuidado. Deixa eu ver, tem que ver. Peraí, peraí. Dois no trem, dois no trem. Dois no trem, dois no trem. Três, três, três no trem. Ô, se levar dois tá ótimo, hein, velho. Bangalache, bangalache. Ah, o cara nas costas. Costa. Deixa eu ver aqui o cara. Ah, não, tá no trem, tá no trem. Me pegou o fim do trem, me esquece. Desculpa. Tem três no trem. Tem um dentro do trem e um em cada lateral dele. Esse é um agente das forças aliadas. Os três lá dentro. Caralho, tem quatro. Caralho, esse tiro tá forte. Como não fica esse, velho? Como não fica esse? Olha essa frost, mano. Olha onde acertou o tiro, velho. Ó, tô espontando pra você, ó. Espontei dois. Tô espontando pra tu, velho. Tem três lá dentro, mano. É, tem um camperano. O dock que tá fora, o dock que tá fora. É. Se eles ouvirem de trás, me avisam. Ó, deita. Aí. Esse que me matou. A faixa vai te ruxar da esquerda e tem... Onde, o direita, a direita! Nossa. Puta. Passou a ruxada, o B também. Ah. Olha isso, mano. Redcaidzinho de merda. Mano, eu tô desconfortável, velho. Tá ligado quando você pega no mouse desconfortável? É, eu também tô assim, velho. Não, ô, eu desregulei a altura da minha cadeira, tá ligado? E aí, fodeu tudo. Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Porra, deu caganeira hoje. Puta que pariu, mano. Onde tá foda? Caganeira é foda, né? Já bota. Todo dia já bota que tem caganeira. Não, não. Todo dia eu tenho empurrado uma caganeira. É, velho. Proteja o refém. Fode ficar. É onde cai também. Passou. Dei essa merda aqui. Não, vamos ver do lado bom. É refém, vai. É refém. Perfeito, gente. Jesus mal. Pô, enche essa porra aqui de bagulho. Porque eu não quero ninguém dando ninja. Boa. Olha, eu já destruí dois drones. Eu já destruí dois drones. Três. Três. Falta dois. Dez. Vê se tá marotadinho pra gane. Cinco segundos. O inimigo tem a localização do refém. Fog. Às vezes eles deixaram fora também, né? Foda. Tô louco. Ok. Mais um pré-fargan também, mano. Caralho. Nossa, que cagado. Caralho. Que foi isso, mano? O cara tirou pra cima e o tiro foi na minha cabeça, velho. Abre junto. Calma. Levei um. Boa. Boa, boa, boa. Vamos jogar de boinha. Ó, levou um. Joga na vantagem. Eu tô olhando as câmeras. Não tem nada. Pegue, pegue, pegue. Boa. Ah, aqui ó. Na parte de entrada principal da doceria ali. Tá carinha, vai. Fica na câmera do doceio, Pati. Vou ficar na cara lá fora. Ó, vai entrar pro jornal da cozinha. Aqui tem atrás de você, ô jabó. Tá, tá, tá. Eu tô meio amacado dela. É aquela van branca da jornal da cozinha. Jabuti, tá quebrando a porta. Aí, quebrou a porta. Jabuti, mas não entrou. Quebrou a porta, mas não entrou. Ai, caralho, mano. Eu vou correr dessa porra, cuzão. Vou pra jornal da cozinha, eu te aviso, Jabota. Tá, tá, tá. Tem drone. Tá aí, tá aí, tá aí. Tô vendo aí fora pela câmera, Lugin. Tem ninguém fora não. Tem um drone aqui. Não tem ninguém? Ó, foi atando a jornal. Tá na jornal. Lá na direita, Lugin. Direita, direita, Lugin. Direita. Lá fora, deitado, deitado, deitado. Bem rente à parede. Pô, nice. Calma, calma. Não dá cara agora não. Doceria, doceria. Vai explodir aquela parede frágil da doceria ali, Jabuti. Tá, tá, tá. Não, não, não. Aquela do outro lado ali. Aquela na frente da porta, ó. Tá. Ele tá de fora. Muito HS. Ele tá de fora mirando aí. Relaxa, relaxa, relaxa. A tira é ruim, velho. Calma, calma. Lugin, fui dado na entrada. Ó, tem um drone lá na garagem que você tava, ô, Lugin. Ah, eu tô ligado. Ele tá em cima de aparecer por aquela escada da garagem. É, ele tá passeando por lá. Recuado. Ó, marquei o cara na frente da jornal da cozinha aí, mano. Boa. Não ia ter marcado não. Agora ele vai destruir a cama. Olha, ele tá indo naquele parque que tem naquele respawn lá na frente da jornal da cozinha. Ah, ele não vai dar a cara naquela janal da cozinha, não? Olha, ele tá embaixo da câmera. Estourou a câmera. Onde eu ia ter marcado, mano? Que burro. Relaxa. É, dá uma agente em boa, Lugin. É só ela. É só ela agora. Ela tava lá. Ou ela vai vir pela garagem... Não, ela vai vir pela garagem ou na hora da cozinha. Cuidado que ela pode tá aí, Lugin. Ela tava aí. Aqui, né? Foi esse maluco aí que me deu aquele headshot suspeito pra caralho. Vai com calma. Calma, calma, calma. Eu vou ficar aqui com a perante seu, viu? É, 2x1. É, essa câmera... Olha, mandou o carrinho aí. Tá indo o carrinho em você de choque, Lugin. Na tua esquerda o carrinho de choque aí. Tá parado. Não, Jabuti. Tá tentando destruir a câmera. Vai, vai, estoura aí, estoura aí. É, porra. É, porra. Já, Jabuti, você viu essa porra acontecendo? Não, não vi não. Olha, olha, olha. Nossa, olha onde que ela tava aqui. Caralho, só aquela bocada. Que bovãozão. Não, tipo, vocês falaram. Tá mandando drone de choque. Eu falei, bom, ela pode tá ou exposta ou ela tá mocada. Então, vamos olhar. Tava bem mocado. É, então, tá bem mocado pra mim ali. Então, então, vocês tem que ficar ligado nessa cita, tá ligado? Não, o Drizzy deu uma call muito boa quando eu tava saindo. Não, essa aí, eu não ia dar cara se ele não tivesse dado essa call. Foi foda. Tá no zap. Não, essa aí foi a melhor call até hoje, mano. Desde quando eu comecei a jogar essa porra aqui. Caralho. Caralho. A melhor call da história. É trem de novo, é trem de novo. Trem. Não é trem. Trem? Pô, os caras só pegam trem, a gente pega essa cozinha de merda. Eu acredito. Os caras é platina lá, hein, mano. Eu acredito. Pô, mano, cuidado com o rush da garagem lá, hein, velho. Spawna já mirando. Deixa um drone lá, deixa um drone lá. Deixa um drone lá. Deixa um drone lá. Vou deixar, vou deixar. Mete um drone, pô. Vai por lá? Pô, já era o meu drone. Puta que pariu. Deixa aí, deixa aí, deixa aí, Ludo. Isso, isso, aí tá bom. Tá vindo, tá vindo. Ó, tá vindo. Ó, esses caras são malandros demais, velho. É, mas eu não vou quebrar, não. Cuidado, velho, não, pô. Ele só tá, ele só tá no terra, ele tá no terra, cuidado. Pô, às vezes os caras vão fazer o spawn da doceria, hein, cuzão. É, então. Eu vi que talvez tinha. O próximo respaldo dos caras tem chance de ser aqui, então. Ó, 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 vem comigo. Vamo lá por cima. Vamo lá por cima. Pra eu jogar o Thermite. Pra deixar os caras em choque. Vamo entrar junto. Entra aí, ô, estéreo. Só entra, estéreo, só entra, mano. Só entra, mano. Eu tô entrando junto contigo, viado. Ah, mano, tomou, velho. Vai tomar no cu, mano. Tá na escada aí, tá na escada. Escada, tem na outra escada, na outra escada. Nas duas escadas os caras estão. Caralho, eu ia pegar a cabeça dele, cuzão. Caralho. Tá na flecha estranhando, velho. Fica quieto. Viggo lá fora, mano, onde? Eu tô chorando, caralho. Pô, e pior que a gente não tá se afobando, tá ligado? Não, eu tô jogando igual um idiota, mano. Não, não, não. Ô, na moral, eu tomei um bocão que não era pra tomar. Matou aí, Luguin. Ei, já plantou o Thermite? Ó, Luguin, a perna dele bugou aí, ó. O Luguin, a perninha, a perninha, aliás, ó. Essa sala aí na sua frente, no seu andar, no seu andar, na sua direita. Abaixa a mira pra direita, pra direita. A mira, ó. O que foi isso? É costume de CS, cara. No CS tem física. Eu achei que essa põe é pra cima. Eu tava no drone, eu só vi o cara te dando uma lambida. Foi embaixo, foi embaixo, foi embaixo. Ai. Tá te comendo, tá te comendo. Eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi. Ele tirou a veja trans. Ah, fodeu. O X5 vocês querem que eu faça o quê? Ah, Luguin, brilha Luguin. Imagina a final, mano. Ah, leva dois, leva dois. Só leva dois pra ficar bonitinho. Parece que ele foi correndo até a DC mesmo. É, esse cara tá louco. Tem um cara na direita. Ele tava aí, não. Ele tava aí, ele tava aí. É o smoke, ele jogou a smoke e correu. Ele tava aí. Deixa o carrinho aí, a gente. Escada, escada de onde você veio. Ai. Que susto, cuzão. Caralho, que susto. Essa cal foi boa, hein, mano. Olha o louco, outra cal. A cal do jabutinha. É, tá bom. Ó, marquei um cara lá, tá no corredor, mano. Não, velho. A cal foi a escada. Ó, tô marcando o maluco lá. Mandaram o melhor drone do Brasil ali. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não, ele tava ali na direita, eu virei atrás da roda, é. Você prendeu o narame. É, aquele negócio trava, você, foda. Nossa, ainda o cara tinha um ali fora, que eu tinha visto. É, então, que tava ali fora, que eu tava marcando. Vamos, vamos comer eles lá no respawn. Bora, bora, vai geral. Mano, tem que ter uma cada um, velho. Pô, esses caras são espertos, hein. Esse é o problema. Esse é o problema, esse cara é muito esperto, velho. Acho que dá pra levar. O Hulk já dropa rapidão, fortifica uma parede de cada um aí, vai. Ó, ó, eu dropei, dropei. Já dropei. Você precisa manter o refém seguro. Ó, já vou jogar o caralho aqui no refém, nessa puta. Não, mano, não vai pra lá ainda não, mano. 20 segundos e a gente desce. Já foi dois drones. Conta os drones, contra os drones. Já foi drone. Já foi três drones. Wow, destruiu seu Jagger sem querer, cara. Boa. Mano, toma cuidado com o TK. Vai uns pela frente da van. Ah, não foi aquilo lá, só volta. Volta, 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 volta. Epa, Chief. Não, eu tô no café aqui. Vou ver se alguém aparece aqui. É, foi aí. Foi aí no norte o respawn. Já pode parar de se preocupar com as granadas. Vocês quebraram alguma coisa aí? Nossa, que bocão, moleque do céu. Já chegou de Homem-Aranha e colocou só o... Os caras que quebraram a garagem, foram vocês? Foi a gente, foi a gente, Liggy. Ah, tá. Oh, 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 tá vindo dali onde eu marquei. Tá vindo dali onde eu marquei. É, foi ali que eu dei um bocão. Puta que pariu. Destruí outro Jagger sem querer, cuzão. Nossa, o cara já destruiu dois. Ô, mas é sem zoeiro. É sem querer, mano. É, eu tô abrindo um buraquinho. Eu tô abrindo um buraquinho pra dar balinha, mano. E aí, fudeu, velho. Tem sim, mano. Tem no... Enforcei, Liggy. Hã? Não, matei tudo. O estéreo morreu pra cá, estéreo. Corre mais pra cá, estéreo, que eu te revivo com o dock. Não dá, ele vai me acertar, mano. Não, tenta, tenta, tenta. Eu te revivo com o dock aqui debaixo, mano. Ele vai me varar, mano. Vai, vai, vai. Vem, não, ele já matou, já matou, vai. Pro outro lado, estéreo, aqui, estéreo. Pra cá, ó. Puta merda. Ô, Driz, eu também preciso. Vem bem aqui onde eu tô marcando, ó. Aí, viu? Da onde, da onde, da onde, está. Lá de cima, mano. Cai aquilo aqui, cai aquilo aqui, cai aquilo aqui, vai dar merda. Ah, é, boa. Tem dois lá, mano. Não só, é dois. Aê, delícia. Já matei, tinha dois. Cara, eu tô marcando aqui, tô marcando aqui, ó. Essa entrada aqui. Ah, ele tá lá, tá na janela, mano. Calma, não dá cara. Ih, tá lá, tá lá na torre. Caralho, não acaba a bala desse filho da puta. Ele tá de uma merenda, ele tá de uma merenda na janela aí, ô, Patife. Boa, boa, alguém pegou ele. Calma, calma, calma. Moleque, a mira aqui tá aguçada. Queria falar, não. Isso aí, porra. Ah, tem que se jogar assim, mano. Vou até quebrar mais um dia que eu tô na porta. Ah, matei. Nossa, que cagada. Desliga esse filho. Ô, esse Disturbed aí, eu vou te falar, viu, viado. Ah, muito suspeito. Nossa Senhora. Ah, mas foi bom. Tem matado que você já matou. Então, GG. Maluco, você tem que prever todos os lugares que a gente vai entrar nessa porra, viado. Ô, a gente tá pentando um mini time pro player, hein, mano. Ô, agora vai. Mas os caras vão estar esperando. Mas agora vai. É, o mini time pro player, 1 barra 4. Ah, mas tu tá dando a cal, tu tá. É, não. Você deu muita cal, porra. Nesse bar, você deu muita cal, velho. Eu vou virar coach, então, mano. Não vou jogar não. Não, coach é um ratão, cuzão. Nossa, agora sim. Esse aqui é gostoso. Pô, já pensou se o coach pudesse ficar na câmera, mano. Se tivesse o cara só ficar na câmera. Jabuti, cadê o Hulk, Jabuti? Já tá lá, vi. Ô, não reclama do... Bora sair de novo? Foda-se. Vamos, 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 vamos. Pô, tem que reforçar lá em cima. Deixa que eu reforça, deixa que eu reforça. Então, a gente tenta lá, depois volta e reforça tudo, mano. Vamos tentar lá primeiro. Não, vou reforçar lá em cima, mano. Bora, 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 bora. O aranjo farbado foi preparado. Agora tem que ser, mano. Não é possível. Dois, respawn. Dei um monte de carrinho aí. Só mais 10 segundos. Tô sozinho aqui, tô sozinho aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Bora, bora, bora. Chega no prefire, chega no prefire. Tá aqui mesmo, tá aqui mesmo, tio. Ah, eu morri, eu morri. Eu acho que eu levei dois, mas eu morri. Levei um, levei um, levei um. Agora eu vou voltar. Calma, calma, eu vou pegar aqui. Só sobe, só sobe. Não vai mais lá, não. Não vai mais lá, não. Vai embora, espera, vai embora, espera. Aproveita a vantagem, aproveita a vantagem. Volta, 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 volta. Ah, levei um só, que merda. Mas miei vários ali. Você levou dois, mano. Você levou dois. Levei dois? Eu levei um e você levou dois. Mano, eu descarreguei aquela arminha dos... É, então, eu acho que um deles eu derrubei, porque eu peguei a assiste nos dois, mano. Gente, não dá cara, aproveita a vantagem, mano. Sempre quando marota, assim, a gente acaba perdendo, porque todo mundo... Os dois tão ali comigo, viado. Ali, né? É. Eles devem estar mega coados, véi. Eles tão miados pra caralho, mano. Eles tão miados pra caralho. Ó, miei mais ainda, então. Se eles já tão miados, mano. Ai, não consigo mais ver. É, mano. Tira a cara, ganhamos já. Faltou dois caras do intermédio ali, do bagulho. Só segurar. Tá ali, ó. Onde eu marquei? Onde eu marquei? Tem um deitado ali. Nossa, que delícia de spawn kill, hein, velho. Puta que pariu. Spawn kill é muito bom, mano. A gente tem que dar uma dessas no canto. Mano, e esses dias que eu fiz uma dessas, eu levei quatro. E o time perdeu ainda, porque as caixas... Ah, é só um, vamos lá, mano. Plagou todo mundo. Ah, é isso que eu tô falando, mano. É isso que a gente tá falando, mano. Que delícia de volta. Pai, agora sim. Eles tão tudo com a cara na janela aí, com três minutos de round, velho. É, eu dei barra, é isso que não morreu. Ficou com um fiozinho de barra. Um vidro. Volta pro respawn aí, segura só. O Star tá brincando de parkour no jogo. Oívinho. Opa, rapel aí, jabuti. Rapel aqui, relaxa. Ah, eu fui avistado Ah, tem um carrinho, o caralho de um carrinho aqui, mano O tempo inteiro me olhando Filha da puta esse carrinho, mano Os caras também são muito bons de marcar, tá ligado? Tem que ser muito idiota pra marcar, velho Oh, eu destruí um brief charge, velho Caralho, sério Sério, tipo, só brincando Aê, aê, cuidado, cuidado Tá uns dois aí, tá uns dois aí Tira a cara, 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 já bota Tequei dois, tequei dois, velho Oh, estéreo, joga uma C4 lá Mano, esse cara tá com quanto? Tá com 30 de vida, esse cara Ele tá com 30 de vida, esse filho da puta Quanto que ele tá de ping também? Ah, não, ping dele tá normal Como é que não foi o HS, velho? C4 aqui vai salvar, fica vendo Meu Deus, tô com medo desse C4 Olha esse C4 do estéreo Ah, mano, eu atirei, velho Vocês conseguem ver quando eles entram? Não Eu ia acabar perdendo essa porra Não, mas é o que eu disse, mano Todo mundo sempre emociona quando a gente marota E fica todo mundo caindo na janela Ó, drone Drone, Serinho É, a gente fez o certo no começo Depois a gente vacilou Eu vacilei muito, tá? Mano, eu nunca ganhei quando marota A gente sempre perde, velho Ou mata todo mundo no início Ou a gente perde Boa Estéreo Boa Estéreo, fica na puta Ô, vocês não acreditam no garoto Mano, ô Eu perdi três vezes a oportunidade da HS, velho Três vezes, cara É muito absurdo, mano Caralho Sabe qual que é a destruição Quando a gente tá defendendo? Matar um E ficar no lucro e voltar, mano É, isso aí Mesmo se a gente perder vida A gente pode ficar marotando na base, velho Só no profile É vantagem numérica, mano Os caras têm um objetivo Eles têm que passar por umas portinhas Eles têm que vir A gente tem que segurar Mas foi bonito Então, tipo, vamos dizer Você matou um cara Ficou com 10 de life, mano Vai lá Esse jogo até que foi bom Os caras são bons, cara Os caras são bons Mas os caras são bons Eles jogavam de país